Bem-vindo O amor que eu tenho é todo pra te dar Vem, não curteve essa solidão Quero ver o seu sorriso Aqui, tudo chora e chama por você Meu sol, meu caminho e meu anoitecer Sonho que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha é ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim Sonho que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha é ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim Maravilha é um tempo Paribano Sou o que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim Sou o que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim Sou o que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim Sonho que ficou no ar Esperança que não sai de mim Maravilha ver você chegar Pra viver o nosso amor sem fim O fundo do meu coração Palavras que não sei dizer Detalhes de uma paixão Tão difíceis de esquecer Mas que a gente não procure Vem o tempo e faz lembrar Não é nada que segure O desejo de amar O fundo do meu coração O fundo do meu coração O sonho despertou E levou pelo caminho De prazer, pernura e flor E vive nesse mundo Sem histórias pra contar Nada mais do meu coração Nada mais profundo Que no amor se encontrar Eu quero amor contigo Voar no céu Vibrar de emoção Sonhar, correr, perigo Fica juntinho Seu coração Eu quero amor contigo Voar no céu Vibrar de emoção Sonhar, correr, perigo Fica juntinho No seu coração Ah, ah, ah Mulher de mano Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah O fundo do meu coração Palavras que não sei dizer Detalhes de uma paixão Tão difíceis de esquecer Mas que a gente não procure Vem o tempo e faz lembrar Não há nada que segure O desejo de amar No fundo do meu coração O sonho despertou Olhe por pelos caminhos De prazer, ternura e flor E vive nesse mundo Sem histórias pra contar Não há nada mais profundo Que no amor se encontrar Eu quero amor contigo Voar no céu Voar no céu Vibrar de emoção Vibrar de emoção Vibrar de emoção Sonhar, correr, perigo Não há nada mais profundo Fica juntinho No seu coração Eu quero amor contigo Voar no céu Vibrar de emoção Sonhar, quando eu despertei Do sonho que eu vivi Não posso me conformar Não sei por que te perdi E hoje posso sentir No fundo do coração Lembrança de um grande amor E o medo da solidão Onde anda você Que fez eu me realizar Lembrando de tanto prazer Sol e na luz do luar E você conseguiu acender Essa chama dentro do meu eu Desse jeito pra me torturar E você que já me esqueceu Eu te quero Eu te adoro, amor Chorando eu despertei Do sonho que eu vivi Não posso me conformar Não sei por que te perdi E hoje posso sentir No fundo do coração Lembrança de um grande amor E o medo da solidão Eu te quero Eu te adoro, amor Boneca de Pão Onde anda você Que fez eu me realizar Vibrando de tanto prazer E hoje posso sentir E hoje posso sentir No fundo do coração Lembrança de um grande amor E o medo da solidão Eu te quero Eu te quero Eu te adoro, amor 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 Um dia a luz e o sol se esconder E a solidão da noite quiser te torturar Me chame bem baixinho, pode me procurar No brilho das estrelas você vai me encontrar Você foi bem mais forte que eu Mas a sua metade está no meu coração Aqui eu também chore, sofro de solidão Você não acredita, mas ainda te amo Existe alguma coisa esperando nós dois Melhor voltar agora, não deixar pra depois Palavras são palavras que perderam no ar E aquele nosso sonho vamos realizar Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Encontre o caminho da felicidade O tempo não pode apagar Nossa chama Você já virou tatuagem no meu pensamento Te espero, te chamo a todo momento No fundo, no fundo a gente se ama Se ama Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Encontre o caminho da felicidade O tempo não vá se perder no vazio, morrer de saudade O tempo não pode apagar Nossa chama Nossa chama Nossa chama Você já virou tatuagem no meu pensamento Te espero, te chamo a todo momento No fundo, no fundo a gente se ama Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Coneca de tôro Um dia a luz, o sol se esconder Que eu só lhe deu da noite, quiseste torturar Que chame bem baixinho, pode me procurar No brilho das estrelas você vai me encontrar Você foi bem mais forte que eu Mas a sua metade está no meu coração Aqui eu também choro e sofro de solidão Você não acredita, mas ainda te amo Existe alguma coisa esperando nós dois Melhor voltar agora e não deixar pra depois Palavras são palavras que perderam no ar E aquele nosso sonho vamos realizar Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Encontre o caminho da felicidade O tempo não pode apagar Nossa chama Nossa chama Você já virou tatuagem no meu pensamento Te espero, te chamo a todo momento No fundo, no fundo, a gente se ama Se ama Se ama Se ama Se ama Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Encontre o caminho da felicidade O tempo não vai se perder no vazio, morrer de saudade O tempo não pode apagar Nossa chama Nossa chama Nossa chama Nossa chama Chama Você já virou tatuagem no meu pensamento Te espero, te chamo a todo momento No fundo, no fundo, a gente se ama Não vá se perder no vazio, morrer de saudade Bye-bye Bye-bye, não faz assim comigo Bye-bye, não mereço castigo Bye-bye, se pede amor Bye-bye, não faz assim comigo Bye-bye, não faz assim comigo Bye-bye, não mereço castigo Você devia, meu bem, me dar outra chance Eu sei o que eu fiz com você, foi ruim Mas será que eu já não sofri o bastante Por isso que te peço, não tem pena de mim Você devia, meu bem, me dar outra chance Eu sei o que eu fiz com você, foi ruim Mas será que eu já não sofri o bastante Por isso que te peço, tem pena de mim Não quero sofrer, não quero chorar Quero só poder, poder te amar Não me deixe assim, preciso te ver Acredite em mim, eu amo você Não quero sofrer, não quero chorar Quero só poder, poder te amar Não me deixe assim, preciso te ver Acredite em mim, eu amo você Você devia, meu bem, me dar outra chance Eu sei o que eu fiz com você, foi ruim Mas será que eu já não sofri o bastante Por isso que te peço, tem pena de mim Você devia, meu bem, me dar outra chance Eu sei o que eu fiz com você, foi ruim Mas será que eu já não sofri o bastante Por isso que te peço, tem pena de mim Não quero sofrer, não quero chorar Quero só poder, poder te amar Não me deixe assim, preciso te ver Acredite em mim, eu amo você Não quero sofrer, não quero chorar Quero só poder, poder te amar Não me deixe assim, preciso te ver Acredite em mim, eu amo você Não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer A noite está chegando, o sol vai se escondendo O mundo é tão deserto, distante de você Aonde estás agora, jamais me procurou Saudade me apavora, és meu primeiro amor Olhando aquela estrela, a gente se abraçava De surros e beijinhos, a gente flutuava Momentos de puro prazer E hoje eu me pego sonhando, chorando por você Ah, 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 chorando por você Ah, 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 chorando por você É o forró, boneca, tipando A noite está chegando, o sol vai se escondendo O mundo é tão deserto, distante de você Aonde estás agora, jamais me procurou Saudade me apavora, és meu primeiro amor Olhando aquela estrela, a gente se abraçava De surros e beijinhos, a gente flutuava Momentos de puro prazer E hoje eu me pego sonhando, chorando por você Ah, 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 chorando por você Ah, 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 chorando por você 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 Sem você, amor, não sou nada O meu mundo é só solidão Só você pode me completar Com o rumo de medo De te perder Se você me olha sorrindo Ilumina todo o meu céu Dou cura, quero te amar A vida inteira A vida inteira Com você pertinho de mim Meu problema tem solução Com você distante de mim Minha vida é só solidão Me beijar Me beijar Me beijar Me assanhar Me assanhar Um carinho no teu corpo sedutor Me pegar Me arranhar Me arranhar Me sufoca com seus beijos, meu amor Me beijar Me beijar Me assanhar O carinho no teu corpo sedutor Me pegar Me pegar Me arranhar Me arranhar Me assanhar Com teus beijos, meu amor Boneca de Toma Com você, amor, não sou nada O meu mundo é só solidão Só você pode me completar Corro de medo Corro de medo De te perder Se você me olha sorrindo Ilumina todo o meu céu Que loucura Quero te amar A vida inteira A vida inteira Com você pertinho de mim Meu problema tem solução Com você distante de mim Minha vida é só solidão Minha vida é só solidão Me beijar Me beijar Me assanhar Me assanhar Me assanhar O carinho no teu corpo sedutor Me pegar Me pegar Me arranhar Me arranhar Me assanhar Me assanhar Você é pertinho de mim, e o problema tem solução Você é distante de mim, minha vida é sua solidão Me beijar, me assanhar, lugarinho do teu corpo sedutor Me pegar, me arranhar, me suportar com os teus beijos, meu amor Me beijar, me assanhar, lugarinho do teu corpo sedutor Me pegar, me arranhar, me suportar com os teus beijos, meu amor Me beijar, me assanhar, lugarinho do teu corpo sedutor Onde está o teu sorriso lindo? Já faz tempo que a gente não fala de amor Onde está o teu sorriso lindo? Já faz tempo que a gente não fala de amor Aquele beijo quente e molhado Perfume do seu corpo com cheiro de flor Aquele beijo quente e molhado Perfume do seu corpo com cheiro de flor Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Hoje ficou aquela poesia embalando nosso sonho, meu papo de mel Hoje ficou aquela poesia embalando nosso sonho, meu papo de mel Tô destinado a acabar com tudo, meu estrela de viludo, clareia meu céu Tô destinado a acabar com tudo, meu estrela de viludo, clareia meu céu Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Esse é o forró boneca de pano Onde está o teu sorriso lindo? Já faz tempo e a gente não fala de amor Onde está o teu sorriso lindo? Já faz tempo e a gente não fala de amor Aquele beijo quente e molhado, perfume do seu corpo, cheiro de flor Aquele beijo quente e molhado, perfume do seu corpo, cheiro de flor Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Hoje ficou aquela poesia embalando nosso sonho, meu papo de mel Hoje ficou aquela poesia embalando nosso sonho, meu papo de mel Tô destinado a acabar com tudo, minha estrela de viludo clareia meu céu Tô destinado a acabar com tudo, minha estrela de viludo clareia meu céu Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 oh Oh-oh, 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 vido delirante de amor Oh-oh, 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 porqu tubo delirante de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Oh, 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 eu tô delirando de amor Meu coração não tem preço, meu bem É joia rara de se encontrar Meu corpo é livre, não é de ninguém Não é à toa que vou me entregar Eu tô carente de muito prazer Mas só viajo de amor e paixão Só com o tempo se pode aprender As coisas que vêm do além, do além do coração Por isso converse comigo Estou precisando de um amigo Pra desabafar, pra me consolar Meu peito está machucado Por um grande amor do passado Que me iludiu e depois sumiu E agora? O que vou fazer? E agora? Não dá pra esquecer De sua mão e vamos sair Também preciso te revelar Por amar demais também sofri Por isso vim te procurar A vida nos causa tristeza E deixe o coração ferido Quando você quiser desabafar Não vai se preocupar Pode contar comigo Conta comigo Me chama de amigo Conta comigo Meu coração não tem preço, meu bem É joia rara de se encontrar Meu corpo é livre, não é de ninguém Não é à toa que vou me entregar Eu tô carente de muito prazer Mas só viajo de amor e paixão Só com o tempo se pode aprender As coisas que vêm do além, do além do coração Por isso converse comigo Estou precisando de um amigo Pra desabafar, pra me consolar Meu peito está machucado Por um grande amor do passado O que me iludiu E depois sumiu E agora? O que vou fazer? E agora? Não dá pra esquecer De sua mão e vamos sair Também preciso te revelar Por amar demais também sofri Por isso vim te procurar A vida nos causa tristeza E deixa o coração ferido Quando você quiser desabafar Não vai se preocupar Ah, 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 ah Amém. Meu amor, foi a saudade que me trouxe aqui Sofri demais e hoje sei o quanto dói a solidão Meu amor, ninguém entende o que o ciúme faz Briguei contigo e hoje peço paz Se quiser te dou um tempo pra pensar Mas esse tempo é só o tempo de me abraçar Fechar os olhos, me dar um beijo e me perdoar Porque te amo, meu corpo é todo seu Somente seu Vem meu amor, vem ficar comigo Sem você aqui, não sei viver Brigas de amor, é tempo perdido Só vai nos trazer tristeza e dor Vem meu amor, vem ficar comigo Sem você aqui, não sei viver Brigas de amor, é tempo perdido Só vai nos trazer tristeza e dor Meu amor, foi a saudade que me trouxe aqui Sofri demais e hoje sei o quanto dói a solidão Meu amor, ninguém entende o que o ciúme faz Briguei contigo e hoje peço paz Se quiser te dou um tempo pra pensar Mas esse tempo é só o tempo de me abraçar Fechar os olhos, me dar um beijo e me perdoar Porque te amo, meu corpo é todo seu Somente seu Vem meu amor, vem ficar comigo Sem você aqui, não sei viver Briga de amor, é tempo perdido Só vai nos trazer tristeza e dor Vem meu amor, vem ficar comigo Sem você aqui, não sei viver Briga de amor, é tempo perdido Só vai nos trazer tristeza e dor Música 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 Amém. 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 Com você eu posso acordar cantando, sorrir de vez em quando, relaxar no seu carinho. Com você eu sou bem mais que uma criança, meu coração balança e me perco em seu caminho. Com você eu posso acordar cantando, sorrir de vez em quando, relaxar no seu carinho. Com você eu sou bem mais que uma criança, meu coração balança e me perco em seu caminho. Com você eu consigo tocar no céu, respirar em gotas de mel, explodir toda a emoção. Que prazer, é incrível recomeçar na ternura do seu olhar, somos dois um só coração. Com você eu consigo tocar no céu, respirar em gotas de mel, explodir toda a emoção. Que prazer, é incrível recomeçar na ternura do seu olhar, somos dois um só coração. Com você eu consigo tocar no céu, respirar em gotas de mel, explodir toda a emoção. Com você eu consigo tocar no céu, respirar em gotas de mel, explodir toda a emoção. Com você eu posso acordar cantando, sorrir de vez em quando, relaxar no seu carinho. Com você eu sou bem mais que uma criança Meu coração balança e me perco em seu caminho Com você eu posso acordar cantando Sorriso e vez em quando relaxar no seu carinho Com você eu sou bem mais que uma criança Meu coração balança e me perco em seu caminho Com você eu consigo tocar no céu Transpirar em gotas de mel Explodir toda a emoção Que prazer é incrível recomeçar Na ternura do seu olhar Somos dois um só coração Com você eu consigo tocar no céu Transpirar em gotas de mel Explodir toda a emoção Que prazer é incrível recomeçar Na ternura do seu olhar Somos dois um só coração Com você eu consigo tocar no céu Transpirar em gotas de mel Explodir toda a emoção Que prazer é incrível recomeçar Com você eu consigo tocar no céu Com você eu consigo tocar no céu Com você eu consigo tocar no céu Eu topo qualquer parada Não tenho medo de nada Faço tudo por você Basta só você dizer que quer ser a minha amada Basta só você dizer que quer ser a minha amada Os teus olhos me dominam Teu sorriso me atrai Vim aqui hoje menina Só pra falar com seu pai Espero que ele aceite E deixe eu casar com você Pra cumprir meu juramento De te amar até morrer Pra cumprir meu juramento De te amar até morrer Ah, depois de nós casados Vai ser muito bem melhor Vamos viver nossa vida Só na base do xodó Como João e Maria Não podia ser melhor Dois amores, duas vidas Que viraram uma só Dois amores, duas vidas Que viraram uma só Menina, por seu amor O seu beijo sai do dor Eu topo qualquer parada Não tenho medo de nada Faço tudo por você Basta só você dizer Que quer ser a minha amada Basta só você dizer Que quer ser a minha amada Os teus olhos me dominam Teu sorriso me atrai Vim aqui hoje menina Só pra falar com seu pai Espero que ele aceite E deixe eu casar com você Pra cumprir meu juramento De te amar até morrer Pra cumprir meu juramento De te amar até morrer A depois de nós casar Vai ser muito bem melhor Vamos viver nossa vida Só na base do xodó Como João e Maria Não podia ser melhor Dois amores, duas vidas Que viraram uma só 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 Música Lembro do dia em que você falou Que estava por melancô de amor E eu tão criança nunca imaginei Que um dia fosse me fazer sofrer Mas não tem nada, está tudo bem Você pode encontrar por aí alguém Que faça com você o que fez comigo Pra você perceber que existe castigo Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Coneca Tifano Lembro do dia em que você falou Que estava por melancô de amor E eu tão criança nunca imaginei Que um dia fosse me fazer sofrer Mas não tem nada, está tudo bem Você pode encontrar por aí alguém Que faça com você o que fez comigo Pra você perceber que existe castigo Você vai chorar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Você vai chorar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar Porque já tem o amor do seu lugar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Você vai chorar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Porque já tem o amor do seu lugar Porque já tem o amor do seu lugar Você vai chorar Vai me pedir desculpas Vai querer voltar E eu não vou aceitar Porque já tem o amor do seu lugar Porque já tem o amor do seu lugar E eu não vou aceitar